Fala aí pessoal, beleza? Nossa Bira aqui trazendo mais vídeos pra vocês E hoje voltando com a sanidade Lá no pé Eu instalei um mod, como sempre Mas esse mod é bom Esse mod é bom, vai por mim Esse mod permite Vocês estão preparados? Vocês estão preparados mesmo? Mostrar pra vocês aqui, eu só vou pegar algumas pedras Algumas pedras Aqui pedras, vou pegar exatamente metade E vou fazer algumas pedras Lisas, né? Vou desligar aqui Ó, aqui ó, vou fazer Tudo esse 54 Só de pedra lisa Beleza, agora o que eu vou fazer Eu tô com um flint aqui, né? Vou usar só 15 flint Não, não, não Eu tenho 15 flint 30 Então aqui Eu vou estar usando só 10, é Beleza Ó galera, vou deixar aqui Desse lado aqui, ó, pra vocês verem mais Bonitinho, né? Eu pôs essa parada aqui nesse baú Ó, se liga hein galera Olha o que eu vou fazer Estão preparados, né? Mármore Pois é galera Agora a gente consegue fazer mármore Pois é Gasta bastante Pedra lisa E só um pouco de flint Mas dá pra fazer, tá? Isso é bom E ruim O ruim é que gasta muita pedra lisa Lá tava falando que era só duas pedra lisa Né? Mas tudo bem Bom, o que que eu vou fazer agora? Tanto que eu vou até acelerar o vídeo Eu vou Eu vou Dar uma mexida Nesse lugar aqui Vou primeiro Começar removendo Todas as pedras E agora Agora galera O que que eu quero fazer? Eu quero fazer aquele amuleto Que coleta os itens No chão, tá ligado? Pra isso eu vou Precisar ir lá Nas ruínas Então o que que eu vou levar? Eu vou levar Vou abrir esse baú aqui Não, é esse aqui É esse Beleza Eu vou levar Lá galera Duas paradas dessa Né? E vou levar também Deixa eu ver aqui Três Bagulho de pesadelo Material de pesadelo Certo? Deixar ele aqui Certo Né? Levar a comida Também Né? Porque eu não sei o que eu vou precisar lá Vou já pegar esse aqui Vou dar uma colocada ali também Esse aqui vai ficar aqui Vou levar algumas 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 Alguns Lissopados de carne Comer um agora Né? Comer mel Porque mel Mel não aumenta a sanidade Pensei que ia aumentar Mas tudo bem Né? Tudo Alright Coleta isso aí Beleza E faz mais uma Bom E vou ir lá Para a ruína Para as Ruínas Eu não vou acelerar Porque senão vai demorar Bagarai Tá galera Mas eu vou levar Um martelo Também Que é para mim Pegar algumas coisas lá Eu não tenho martelo Deixa eu fazer um martelo aqui Preciso de três pedras Tenho pedra aqui Teu três Três pedras E O que mais? Duas cordas Beleza Já vai dar para fazer um martelo Maravilha E Já já eu volto Galera Tô aqui E eu peguei Essa gema verde Não lembro nem aonde Eu peguei essa Gema laranja também Eu acho que eu peguei junto Sei lá Enfim Eu vou fazer esse amuleto Da construção aqui Porque eu ouvi dizer Ele Pelo que ele Pelo que fala Ele diminui Duas vezes Todo o que O material Né? O que precisa Então Eu vou pegar ele Para poder fazer isso aqui Por quê? Porque eu uso aqui a metade Certo? Olha que bacana Não sabia Ele dura só 200 usos Perdão Ele dura só Quantos usos? 5 5 perdão E Eita Deixa eu fazer isso aqui logo Fazer esse colar aqui Ó Beleza Vou tirar já ele aqui Ah é só um bagulho de cair Pedra Tudo bem Tá tranquilo Deixa eu pegar essa pepita de ouro aqui Que vai me ajudar um pouco Bom Bom Eu também peguei Mais material de pesadelo Né? Que tinha os monstros aqui E tal E o que eu queria fazer Galera Eu queria dar uma pesquisada Na wiki Para ver se Esse pulasque aqui Ele é realmente bom Se ele realmente ajuda E etc Essa coroa também É muito Deve ser muito boa Esse traje Sabe Esse taco Esse aqui eu não sei Se é bom não Mas esse taco Esse traje E essa coroa Devem ser Né? Duplamente foda Bom Mas de resto Cara Fiz isso aqui Né? Esse aqui deve ser Muito bom Cadê? Tá aqui Ó Colocar os itens Somem Tá ligado galera? Isso é muito bom Né? Olha isso Maravilha A cada dois itens Ele perde um De bagulho Nossa que bosta Bom Eu vou voltar então galera Aqui ó Aqueles aqui Ah Deixa eu Deixa eu falar galera Eu tive que pegar Eu tive que fazer Essa espada negra lá Tive que voltar Para fazer a espada negra Depois que eu cheguei Aqui embaixo Aí eu voltei Fiz a espada Fiz a espada E E Desci Vem cá Vem cá mano Beleza Tô destruindo Essas paradas Aqui galera Aqui né Deixa eu pegar Esse fio aqui Beleza Beleza Eles também Dropam É Também dropam Essas coisas Ah Não vai dropar Nada Deixa eu Deixa eu Abrir aqui Vou quebrar Para ver se agora Esse aqui Dropa Não Não dropa Esses objetos Pelo visto Não dropam Tudo bem Olha esse muro Esse muro Tá novinho Vamos ver se dropa Ah Dropou Maravilha Ó Tem outra gema Púrpura aqui Esse fiação Nem eu vou pegar Porque eu não sei né Material de pesadelo Tem mais algumas coisas Para lá Ah não Ali é onde a gente estava né Tudo bem Eu vou entrar aqui Para ver Esses baús aqui Para ver o que tem neles E tal Ó Uma armadura de lenha galera Maravilha Olha uma gema amarela Será que foi Um desses baús Que eu peguei E não Reparei Que estranho Deixa eu ver Se tem alguma coisa Esse baú tem Bom O que eu estou achando Dessa espada aqui Estou achando Nada Praticamente nada né Em relação ao tentáculo Que é o que eu estou acostumado Ele é relativamente Igual Tá Eu queria ter achado Aqui Aqueles nossos amigos Sabe Meu Deus Sorte que eu estou Com essa parada aqui Galera Cacilda Estou com luz Estou com uma lâmpada Umas lâmpadas aqui Eu vou Agora Vou voltar Vou voltar Tudo Né Eu vim dali Olha Peraí Deixa eu ver se tem mais algo Aqui De bom né Para ver Para ir E tal Creio que não Aqui tem umas paradas Verde Eu nunca fui Ainda Era bom eu ir Mas não Não Agora não Não quero arriscar não Bom vou voltar É nóis galera Bom galera Reabastecer aqui Reabastecer aqui As lanternas Só sobrou Três lâmpadas Espero que seja O suficiente Por algum Pouco tempo Né Por algum longo Tempo Né No caso Bom E vamos ver agora A maravilha Desse amuleto Deixa eu colocar aqui Um pouco mais rápido É Ele tem Ele coleta Por vez Né Um por vez No caso Sei que seria Mais rápido Mas tudo bem Já é um Bom começo Né Olha isso Cara Nossa Teté isso aqui Galera Olha Nossa Senhora Ih Mas a gente Precisa voltar lá Pra craftar outro Bah Curtir isso aí não Bora Vou fazer uma parada Aqui E eu Vou acelerar o vídeo Lá Beleza Nossa Ele me acertou Ih Easy Bom galera O que eu quero fazer agora Eu quero atacar o tentáculo Ih Mas tem que tirar Pera aí Tem que tirar o amuleto Senão Ele Acho que Ele Percebe Como se Tivesse dropado Saca Beleza Vou deixar Eu Por que Porque Pra deixar de ir Né Não vai aqui Né Acaba Sumindo E blá Bom galera Vou começar As paradas Agora Bom pessoal Queria só avisar Aqui no meio Desse vídeo Mesmo Que sim Galera O A série Don't Starve Together Está pra vir Nesse momento aí Eu tô caçando com o elefante Eu dei uma fugida Do assunto Né Vamos ver como que Vai rolar Ah Eu não sei se eu comentei Mas eu fiz essa Darksword Aí Antes De ter ido Para a ruína Tá Se eu Eu acho Eu falhei isso no vídeo Mas eu queria só Dar uma reforçada Porque eu tinha Meio que me esquecido De fazer uma Tá Eu tava com a armadura de madeira Tanto que no meu outro Chest Tem uma armadura de madeira Mas enfim O Don't Starve Together A série de Don't Starve Together Está pra vir Sim galera Só estou procurando Um tempo bom Para começar a gravar E pessoas legais Atualmente Eu estou indo Em um clube Domingo passado Eu fui em um clube Por isso que eu tive que Infelizmente Pular o domingo Pular os vídeos do domingo Mas Eu estou curtindo Um pouco as férias Tá galera Tirem esse desconto Bom Olha o tanto de vagalume Olha o tanto de vagalume Bom galera Queria agradecer a vocês Pelo apoio Você Eu sei que são De uma a três Ou quatro pessoas Que me assistem Bom Continue aí Com o resto do vídeo Bom pessoal Como vocês estão vendo O amuleto já acabou Então Eu não vou fazer ele de novo Porque eu Pelo que eu vi Não Compensa Sabe Não Não curti Não curti Tá galera Fica aí Fica aí a minha Meu Fica aqui o meu Desagrado Em relação a isso Não Não curti Não Tá Então É isso aí Não curti Que que é isso Olha essa aranha Olha essa aranha Galera Ah Normal Disfarça Esse aqui era outro tipo de aranha Sei lá Aqui o jogo tá um pouco Esverdeado Nossa Nossa Mas enfim A gente tá bem longe Galera Da minha base Minha base Tá aqui Ó Minha base Aqui não Tá aqui Ó Cadê minha base? Pera Eu sei que ela tá Aqui ó Ela tá pra cá Normalmente eu Inverto o mapa Mas enfim A minha base tá aqui E tipo A gente tá aqui Então É um pouco longe Né Agora entendi Por que que tá um pouco Verde galera Entrou o verão O inverno Perdão Puts galera Bom Ok Vocês viram também Que eu matei um Um Com o elefante Né Mas enfim Galera Enfim O inverno Entrou o verão Herder O inverno Galera E a gente Tá preparado Para o inverno? Bom Eu acho Que não Infelizmente Galera Infelizmente Mas Fazer o que? Olha Temos nove vagalumes Isso é bom Na teoria Esses vagalumes Deveriam É Fazer esse capacete de minerador Ficar no Cem por cento Por que? Aqui Capaceio de minerador Precisa de um ouro Um vagalume E um chapéu Ou seja Um vagalume Só pra ficar cem por cento Na minha opinião Bom Bom O que eu vou estar fazendo Galera Preparar para o inverno Eu vou estar fazendo Esse colete Aqui Colete jovial Não protege muito Mas É o que temos Infelizmente Colete jovial Né Né Esse colete aqui Vou estar fazendo Também Um abafador De orelha Eu tenho Dois coelhos Não tenho But Tem uma trap Uma trap De coelhos Vou então Sair por aí Pra pegar Os coelhos O bom é que a gente Tem a barba também A barba vai ajudar muito A barba do Wilson Tá na Tá no máximo Né Dela Olha Tem uma pegada De Beleza Já peguei um coelho Uma pegada De coelhefante Ele tem outro coelho Não Quase Quero pegar Esse coelho aqui mesmo Mais fácil Beleza Vou seguir Essa pegada Do coelhefante Aqui Perdi a pegada Então eu vou Continuar aqui Na nossa vila Bom Já fiz Já peguei o bagulho Né Pra fazer o abafador De orelha Maravilha Isso vai dar pra gente Aguentar bastante tempo Né O que mais Que eu preciso Acho que é só Né Bom Vou guardar minhas coisas Aqui então Vou guardar esse amuleto Aqui Essas pedras Também Graças ao bom Deus Não preciso mais delas Isso aqui eu vou guardar Aqui também Aqui no meio Vou guardar isso aqui Root Vou guardar aqui E a pena Vou guardar aqui no meio Também A pena Ai Que que é esse cajado Aqui Ah sim Um cajado Esse cajado É muito bom Galera Não sei se Essa estrela Invoca uma estrela Não sei se Essa estrela Fica permanente Tá Mas esse cajado É muito bom Esse bagulho Que Essa pena Aqui Dá pra usar Com os dentes Dos rounds Pra fazer Essa parada Né Mas enfim Galera O que que a gente Tá O que que eu tô sentindo Falta De um Alguns muros Aqui Fazer alguns muros Aqui Tá Pra proteger A gente Comente aí na descrição Do vídeo O que você está achando Desta Soundtrack Oficial Do canal Eu ainda não editei Ela no final Ela dá uma Parada Mas enfim Comente aí O que você está achando Olha ela Para agora Mas logo começa Fazer o que Bom Terminei minha base Né E é isso aí Gastei bastante Não sei exatamente Quanto Mas Bem pequeno Realmente Essa base Mas eu Quero sim Aumentar Ela Gradativamente Tá Eu não quero Aumentar Ela Completamente Agora Porque eu não sou Doido Tá Minha tocha Apagou Não Ela tá aqui Ainda Bom O que que eu Quero fazer O que que eu vou Fazer agora Eu vou dar Uma limpada Aqui Em volta Tá Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Vou colocar aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.